Muito bem, são 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, o Jornal Seara, na sua reta final, estamos abrindo o penúltimo bloco do programa de hoje. Flávio Moisés esteve no Hotel Lima, na tarde do último sábado, hoje acompanhou de perto o encontro de conservadores. Esteve aí a presença marcante do vereador de Fortaleza, o Carmelo Neto, que é pré-candidato a deputado estadual. E aí, meu caro Moisés, mostra aí para o ouvinte, também para o telespectador do Jornal Seara, como foi o evento. Pois é, Luiz, eu estive conversando, entrevistando o Carmelo Neto, vereador de Fortaleza e pré-candidato a deputado estadual pelo PL, e eu iniciei perguntando a ele como é que vinha sendo a sua recepção em suas viagens que ele vem fazendo, e também se ele vem percebendo que predomina o lulupetismo aqui no Ceará. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar o Luiz Augusto, agradecer a oportunidade do Jornal Seara. Nas visitas que tenho feito ao Nordeste, em especial aqui no estado do Ceará, como pré-candidato a deputado estadual, tenho sido muito bem recebido. Em algumas delas, tive a oportunidade de ter o presidente Bolsonaro, de acompanhá-lo em suas agendas pelo Nordeste e em outros estados, como Pernambuco, por exemplo, e vejo o carinho das pessoas, a recepção das pessoas, que é sim positiva. O Nordeste, de fato, predominou no passado em governos de esquerda, governos do PT, hoje ainda predomina aqui no estado do Ceará, nós temos um governo de esquerda, mas eu acredito muito que isso pode mudar, que isso pode ser revertido, afinal, o governo do presidente Bolsonaro tem tomado atitudes, decisões que estão presentes na vida das pessoas. Eu costumo dizer, se você é estudante, teve a sua dívida do FIES perdoada, Bolsonaro está na sua vida, se você usa o PIX, o presidente Bolsonaro está na sua vida, se você recebeu o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil, hoje o maior programa de transferência de renda na história do Brasil, é o presidente Bolsonaro na vida, diretamente, das pessoas do estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Se você hoje tem água na sua casa e antes não tinha, e tem, graças à transposição do Rio São Francisco, uma obra prometida em 2009 pelo ex-presidiário Lula, prometido pelo governo da Dilma, também do PT, que não foi entregue, roubaram muito, fizeram uma obra que parecia papel, chovia e se dissolvia. O governo federal, quando o presidente Bolsonaro assumiu, teve que refazer diversos trechos, um investimento milionário, também investiu em ramais que vão levar as águas do Velho Chico para estados como Rio Grande do Norte, Paraíba e estado do Ceará, que é o caso do ramal do Salgado, que tive também a oportunidade de estar no momento em que o presidente assinou a ordem de serviço. Então, eu tenho certeza que essas medidas do governo federal, lideradas pelo presidente Bolsonaro, vão fazer com que o povo nordestino, que reconheça esse trabalho ao longo de quase quatro anos de mandato. Camelo, aqui no Ceará viveu e vive ainda por muito tempo o comando dos Ferreira Gomes. Eu gostaria que você avaliasse esse comando dos Ferreira Gomes e se isso está mudando ou se isso ainda pode mudar. Olha, 36 anos, se a gente for somar todos os que são aliados deles e governaram o estado do Ceará, é tempo suficiente para mostrar o que um grupo político, ele pode fazer e também o que não pode fazer. E, de fato, o grupo político dos Ferreira Gomes fracassou no campo da segurança pública. Hoje o estado do Ceará é o estado mais violento do país em termos de crescimento do número de homicídios. O estado do Ceará é hoje um dos estados em que a saúde pública é mais caótica em todo o Brasil e eu fiscalizo muito no município de Fortaleza, hospitais, frotinhas, gonzaguez, enfim, áreas da saúde no município de Fortaleza e se Deus me der a oportunidade de ser deputado estadual, estarei também fiscalizando os a níveis estadual. E eu tenho certeza que o estado do Ceará está enxergando isso, que é momento de oxigenar, de dar oportunidade a pessoas e a um grupo novo que possa vir fazer a diferença aqui no estado. Para o nome do emprego também, o estado do Ceará hoje tem um alto índice de desemprego. E isso porque o governo do estado do Ceará, infelizmente, em determinado momento, no ano passado, em 2020, fecharam as portas do comércio, fecharam as portas das igrejas, fecharam as portas das escolas, mas não fecharam a porta do crime. Então o povo está desempregado e muitas dessas pessoas, infelizmente, vão e são cooptadas pelo crime organizado. É por isso que hoje nós temos um desemprego altíssimo no estado do Ceará. É por isso que hoje no estado do Ceará, infelizmente, a gente tem um crescimento do crime organizado, das facções, em todas as cidades do estado do Ceará. E isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser dito. O parlamento estadual, infelizmente, ele se acovarda quando aborda esses assuntos. Nós temos hoje uma Assembleia Legislativa que faz uma CPI para investigar a polícia, mas não faz uma CPI para investigar o tráfico de drogas, as facções, o crescimento do crime no estado do Ceará. E isso tem que ser dito. É por isso que eu me proponho, enquanto pré-candidato a deputado estadual, a fazer esse trabalho. E eu tenho certeza que o estado do Ceará está observando e nessa eleição agora, em 2022, vai optar por um caminho novo, um caminho diferente. Você é pré-candidato a deputado estadual. Em relação aos seus princípios, quais princípios você defende? E também, se você vai olhar para municípios como o de Nova Russa, que são do interior do Ceará também, como será o seu olhar municípios como esse? Perfeito. Eu carrego comigo princípios e valores que não vêm de hoje, vêm da minha criação conservadora, cristã, liberal, do ponto de vista econômico. É importante que a gente tenha um estado que liberte as pessoas para que as pessoas possam produzir, gerar emprego e renda, movimentar a economia das cidades. É importante que o estado do Ceará respeite a fé das pessoas, não passe a linha do que é razoável em atacar princípios e valores que a sociedade carrega e que, por muitas vezes, partidos e grupos políticos tentam atacar e rasgar o tempo inteiro, impondo uma minoria sobre a maioria. A gente não quer impor nada, a gente quer respeitar as pessoas e não impor o desejo de uma minoria, como a esquerda tenta fazer o tempo inteiro a sociedade. Para o município de Nova Russa, por exemplo, eu tenho rodado todas as regiões do estado de Ceará, já devo ter rodado, do ano passado para cá, em torno de 150 cidades do estado, ainda faltam algumas para tentar rodar até o período oficial de campanha, que é em agosto. E o período de pré-campanha serve para isso, para conhecer as cidades, cada região, conhecer Nova Russa em 2018. Tive aqui um debate na Câmara Municipal em 2019. Tive aqui em 2020, antes de ser candidato a vereador, e agora retorno como pré-candidato a deputado estadual. Então, conheço essa cidade, conversando com amigos que tenham aqui, sei que o grande potencial da cidade, antigamente, era a questão do algodão, a questão do crochê, e por uma falta de atenção, não só de governos que passaram aqui pelo município, mas também do governo do estado, que pode incentivar, que pode fomentar, que indústrias como essa cresçam na cidade, gera emprego para as pessoas que moram aqui, as pessoas perdem oportunidade. Infelizmente, o governo do estado, ele se segue, ele se cala, ele se omite quanto a isso. Então, para cidades como Nova Russa, precisa do quê? Geração de emprego e oportunidade. Se a cidade apresentar, e sempre que a cidade apresentar as suas vocações, o governo ajudar, e não atrapalhar como tem feito nos últimos anos, criando medidas, desde o Cid Gomes ao Camilo Santana, que atrapalham diretamente a vida do povo do estado do Ceará, aquele que quer produzir no campo, aquele que quer produzir na cidade, nos centros urbanos. Carmelo, você era do Republicanos, atualmente você está no PL. E no PL, muitos dizem que tem pessoas bolsonaristas, tem pessoas sidistas e também camelistas. E como você acha que pode ser a convivência dentro do partido com pessoas de diversos posicionamentos diferentes? Perfeito. Eu me filiei ao PL após a filiação do presidente Bolsonaro, inclusive minha carta de filiação foi abonada por ele, tive a oportunidade de conversar com o partido a nível nacional, com aqueles que comandam o partido nacionalmente. Aqui também no estado do Ceará, fui bem recebido por aqueles que comandam o partido aqui no estado do Ceará. Eu tenho minhas bandeiras, tenho minhas defesas, continuo com elas, no mundo um milímetro sequer. Aqui no estado do Ceará, o PL vai estar alinhado ao presidente Bolsonaro, e à oposição aos Ferreira Gomes. E eu torço dentro do partido, para que a gente esteja alinhado à candidatura, pré-candidatura, e futuramente à candidatura do capitão Wagner, aqui para governador do estado do Ceará. E, obviamente, não só no estado do Ceará, mas em todo o país, que o PL vai estar alinhado 100% à campanha do presidente Bolsonaro à reeleição, é muito importante isso. E eu vou lutar para que esteja 100% alinhado à oposição aqui no estado do Ceará. Essa é a minha luta, é a minha bandeira internamente dentro do partido. Eu agradeço primeiramente a sua disponibilidade, e você pode estar dando as suas considerações finais, deixar o seu recado para todos que nos escutam através do rádio. Primeiro eu quero agradecer a recepção, a receptividade de todos aqueles de Nova Rússia que me recepcionaram, os amigos aqui de Nova Rússia, que tive a oportunidade de conhecer, não de hoje, mas nas vezes anteriores que pude vir à cidade, pessoas que têm princípios e valores como eu, que carregam essas bandeiras conservadoras, cristãs, e que defendem 100% do tempo. Estou na vida pública, é para ser criticado e ser elogiado. Sempre que convier, aquelas pessoas podem avaliar o meu trabalho. E aqueles que não aguentam, aqueles que não aceitam uma crítica, que saiam da vida pública. Porque a vida pública é isso, você dá a cara a tapa defender o que você acredita, vai ter quem gosta, vai ter quem não gosta. Então eu peço a vocês o apoio, nesse momento que a gente está enfrentando, de pré-candidatura, sempre defendendo o que a gente acredita, e levando esse sentimento de mudança para o máximo de corações que a gente puder atingir, para de fato a gente conseguir mudar o estado do Ceará, e continuar mudando o Brasil, ao lado de presidentes sérios, honestos, como é o presidente Bolsonaro. Para finalizar uma frase, hoje nós temos um presidente que reza o pai nosso, mas não rouba o pão nosso, como a gente teve em governos anteriores. E é importante que isso fique muito claro. Hoje nós temos um presidente honesto, um presidente que não rouba e não deixa roubar. E quando há suspeita de roubo, já passa a canetada e tira de perto aquele que é uma dúvida mínima qualquer. Então é um presidente que não tolera a corrupção, que a gente não viu em governos anteriores, com o Petrolão, o Mensalão, governos que roubaram a coisa pública, assaltaram o bolso de você que me assiste. E eu, quanto cidadão, eu tenho 20 anos. E eles acham que vão ter o voto dos jovens para eleger Lula, eleger alguém de esquerda, porque eles acham que nós jovens não nos lembramos mais do que aconteceu nos governos do PT. A gente nasceu, enfim, depois de tudo isso, portanto a gente não tem em mente o que aconteceu no governo do PT. Mas saibam disso, eu não vou deixar com que a juventude passe batido, que teve no Brasil o Mensalão, o Petrolão, o roubo de fato, presidente de partido preso, diretor de estatal preso, ministro preso. E isso tem que ser dito, a pessoa tem que ter coragem para falar isso e expor de verdade o que está em jogo nessa eleição aí de 2022 no Brasil. Então essa foi a entrevista com o vereador de Fortaleza e pré-candidato a deputado estadual, Carmelo Neto. É, a luta do bem contra o mal, como disse o presidente da República na convenção do PL, lá em Brasília, há cerca de 15 dias atrás. Meu caro Carmelo Neto, vereador de Fortaleza, que é pré-candidato a deputado estadual, um jovem de 20 anos, esteve no último sábado à tarde aqui em Nova Russas, onde falou para uma plateia de cidadãos aqui do município, em especial de conservadores. E o Flávio Moisés brilhantemente esteve lá, o entrevistou, acompanhou todo o evento. Obrigado, Flávio!